Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Faz a fila pra ser hater, já estou... Pá, comer tem que ter pratos, acho que eu vou buscar o prato em você, conhece? Que coisa doce? Final da fila! Final da fila! Ei, final da fila, final da fila! Agressão não, final da fila, final da fila! Finalzinho, final... Se for minha amiga, eu sou sua amiga, se não for minha amiga, meu amor, não sou sua amiga! Viu? Que mãe você já não considera mais, então, ó, pra você, ó... Um, dois, três e... Faz a fila! Olha o gole, que aqui só tem... O que tá com fã, chacalou, 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 chacalou... E aí, Sapa, foca muito! Foico! Tá maravilhíssimo! Foico? Não tem mais, dá pra repetir, né? Que eu sou besta! Não sei! Olha o que tá, meu avão! É, mas aí a outra remessa não sai, não é? Só pra quem... Vocês estão bebendo no truque, né? Que eu tô fazendo... Meu avão, acabei de chegar! Tá bom? Tá bom? Adoro! Adoro! Uhum! Entultão, foca muito! Quase um tom de dinheiro, tô chocado, ó! Não, porque é... Mais? Não, tá ótimo! Cada um com o seu bom prato de macarrão, com suas bebidas, porque isso aqui na minha testa é uma fartura. Eu digo farsa, aí diz o quê? Tudo bem! O que é bom? Isso aqui é bom, planteschia? O que é bom? O que é bom? Começar agora eu ouvi! Meu irmão, você ainda vai perder Meu irmão, roubando Loucura é essa Do acaso tem cinco vibes Tem essa aqui, todo mundo assim Aí tem um povo jogando Gente, foi só um conselho que eu dei Do nada um cassino Eu sou elas hoje Eu tava elas do nada Não desgruda, mãe, não é isso aqui? Oi, querido Bom dia Tá pegando A palhaçada da unha Foi Então no novo ele vai estar com o meu cara na cabeça Vai dar errado Tomara que tudo dê uns rolos, uns rolos, uns rolos E não dê certo Ninguém se vê no ano novo Eu vou bater em uma pessoa do chumete Ixi, mania Tô brincando, tô brincando, tô brincando É verdade, tu sabe, né? Obrigada Eu tô aí Olha, tem a vibe dela Tá só na comida Ela veio só buscar o tiragosto, né? Ela já arrumou a cozinha todinha, olha Nossa, isso que é ligeira, menina Me quer botar só comida pra fazer o tiragostozinho, menina Um minutinho que eu dou um cochilo, tudo Joguinho de dama, sabe que eu sou a melhor que tem, né? Eu não perdi pra ninguém, viu? Sabe, se eu entrar Se eu entrar, eu fio Mas agora tem que ser rápido Porque o histórico é só um minuto Para aí, só um minuto Só um minuto Sai aí da cadeira Quem grava pra mim? Tu grava ou quer, gente? Não tem Vai ser a senhora do ano, viu? Eu quero perder, então Eu vou ser a senhora Acho que é um negócio de medir ali De ver o dedo, de maior tamanho Eu tô querendo uma mentira Por que a gente tá com ideia de negócio de medir o dedo? Ai, falar de negócio de medir o dedo? Sua mãe me mandou uma mensagem hoje, viu, Miguel? Deixa eu até mostrar o print Pra dizer que eu sou mentirosa safada A sua mãe, que eu postei agora o print Ela me mandou uma bombinha Bolsa sem camisa, segurando dois anel Viu? Ai, agora ele tá perguntando Que tamanho é o dedo Que tamanho é não sei o quê E quem foi que eu ia falar do dedo aí de anel? Não tá com o anel aí não, né, Miguel? Que anel? Tá Tá com o cachê, então Ele tá com a cachê, então Ele tá com a cachê no bolso Ele tá com o cachê Então, eu tô suando Ele tá com o cachê no bolso Ele tá com o cachê no bolso, então Para de ser próximo Porque namorar a Carmina tem que ser próximo Então Ele tá com a cachê no bolso Ele tá com a cachê aqui, ó Não é possível Eu juro por Deus Atitude de Miguel Atitude de Miguel Atitude de Miguel Atitude de Miguel Se for proxo, vou dar 10 segundos, viu? Se for proxo, vai dar Meu Deus Não, 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 pera, pera, pera Tu nada me fez, não Passora Renalda Não foi, não foi, tu? Eu? Tu Eu vou mostrar a mensagem da Passora Renalda pra você Olha aqui Vai cantando que a Passora Renalda colocou em prática Isso aí, ela falou que não pode ninguém ficar ficando Agora, meu filho, é só namorar E namorar só com ele, viu? Tu não vai aceitar, não, né? Se for um Um pedido de namoro Não é possível, né? Do nada assim, num dia de sexta Eu acordei, vou chorar Vou querer dormir Dia de balada E ela vai namorar Namorar fica presa, viu? Não, Malu Confia no seu namorado também Não, Gustavo E eu não peço também Mas cara dele, meu Deus Será que eu... E aí, Miguel? Meu filho, é uma caixa mesmo no bolso, hein? É, minha mulher Você é do lado, com certeza Eu peguei no primeiro bolso Aí não tinha No outro tem Olha ali, ó, mulher Tá final? Tá aqui, ó Como é que ele vai fazer o pedido E ela tá forçando ela a pedir? Não, eu tô falando Que ela vai fazer o pedido Pede logo Foi Ela dá mais atitude que tu, Miguel Bora, meu filho Atitude, me ligando Atitude, me ligando Atitude, me ligando Na minha cabeça, eu não ia fazer isso gravando Meu Deus É, eu achei a minha cabeça Volta, amor Olha, eu vou crenhar Meu Não Não, não crenhar O quê? Não, não crenhar Não, não levanta Não levanta Meu Deus Calma Calma, deixa de pressão no menino Que medo Que medo Que medo Ai, 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 ai Camila Eu sou muito horrível É essa mão Quer namorar comigo? Quero Acabou Meu Oh, meu Deus Mano, ela tá chorando Vou abraçar porque foi fofinho Oh, meu Deus Ai, cara deus Tem que botar no dedo agora Bota no dedo dele agora Ele tá tremendo Que louco Beija, beija Beija, beija Beija Duas horas o bicho Ele saiu do sofá pra beijar Ligeirinho, né? E essa pastora que ela tem que conversar com ela Esse negócio Se armar da pastora Se ninguém pode ficar ficando Tem que ser namorando Deixa eu ver A tua Isso é quando a pastora Ó, gente, é assim que acontece depois de um tempo Só usa e usa o nome Ele vai fazer um negócio mais bonitinho Ele vai fazer um negócio mais bonitinho Vai, vai, mano Ó, gente, a gente não é nada Só mocinha É porque eu tirei tudo o meio Não, mentira Olha o drama Eu tirei meus brincos Meus cordão Tudo a me dormir Oi Oi Ele vai fazer hoje Pronto, ele voltou aqui, ó Tá faltando um pedaço Já não vai empatar de nenhuma festa não Não Só que eu já quero namorando Pode deixar Não, ó Então não sai 100 euros Então não pode sair sem ele Não, aqui é outra história Aqui é diferente Ó, ele é filho de pastora Mulher amanhã é um dia leve Pensando Não vai poder mais cantar as músicas do mundo Tem que ter a ver Quem é a filha de pastora é ele Nossa Eu fui emancipar Eu não tô ser presa agora Eu fui namorando E agora todo mundo que vê você Não pode dar em cima de você Porque ela sabe que você namora Só isso, ó E eu tenho que ter a consciência De não dar em cima de ninguém Mas o povo daqui de casa Eu não vou dar mais em cima ainda Quando sabe que tá namorando Tipo assim, Daninha Já já tá pegando um minuto Não sei o que é assim Não Agora minha rodadazinha de dama Sai aí, bem ligeirinho Sai Tu grava, né, Cashbling Ó, meu Deus Aí depois eu vou dizer a tua mãe Que tua mãe ainda nem sabe, viu A não ser que Daninha tenha dito, né Que ela já foi pra lá E açaí Açaí eu posso Açaí eu posso Poxa, tá ficando louco Deu um A no pão nari dele pra cá Oi, deu um A Porque não tinha essa parte da boca Tá pra lá pra perder Gente, eu sou muito boa na dama Foca É um mês É um mês É um mês Fica com vestígio Olha aí meu sonzinho Traz até a luz pra cá Traz a luz, traz a luz Esse momento aqui é único É o campeonato, amor Segura daqui, Kathleen Vai, tu Eu quero ver Ímpar Três é ímpar, meu amor Beijos Não adianta Não adianta Quem não tá de fora não se envolve Por favor, pra não ter estresse Pois é, meu amor Pra não ter estresse Pra não ter estresse Pra não ter estresse Pra não ter estresse Gente, eu sou a maior que temos nessa dama Não adianta Então vamos ficar com nebra, viu? Tá Tá Aí você Pegou todo Será que eu sou a melhor? Eu sou a melhor Não adianta não, amor Não adianta não Aí tu acha que eu vou colocar aqui pra tu comer De jeito nenhum Vou dar a curva Tá bom Só tem três peças E se mover, né? Dá na mesma E tu também Eita Eita Só tem uma Calma aí, tá no Santos A melhor, a mais gostosa do momento Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu pegar essa, né amor Deixa eu ver o que eu vou fazer Tu já viu, né? A jogada da rainha Cês já viram também, né? Brá 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 O que eu vou fazer agora? Só mexer essa Porque tu vai pra onde? Quem é a melhor? Melhor de três Não A bagulha fica séria A bagulha fica séria Se ganhar mais gostosa É a melhor Eu digo ídolo Você diz o quê? Sérgio Obrigado a vocês também Aplaudindo Quem apostaram em mim Foram incríveis Eu quero uma corra sem volta Que eu quero perder Depois eu quero ganhar Ainda bem que na que eu ganhei Eu postei Porque depois foi uma surra babada Desplacar, velho Desplacar Não, depois eu diga Alpo Chegou Essas são duas Tem mais trinta Cadê o resto das coisas? Tá bom Tem que ajudar A gente não quer muita ajuda Vai, vamos buscar as coisas Vamos, vamos, vamos Aí só avisa o povo Que tá bebendo Que chegou depois Que vocês comerem As coisas já estão Ficando prontas aqui Pra gente viajar Que mais tarde tem Não sei como Mas a gente vai Porque é muita coisa Pra levar Chega a dar uma preguiça De viajar Oi, a sapo Oi, a atão Você já tá bebendo, né, mulher? Tô Pode não, é? Proibido, né? Tem essa lei Cadê? Depravado não Você me respeite, viu? Vai procurar Seu lugar Cala a boca Acabou tudo Isso, tranca E isola Bora, cada um Pega logo Seu lanche O açaí tá onde? Termina de comer Depois nós Vê quem vai Oxi, então Passou lá Já vim Deixamos comer Primeiro aqui E depois nós Vamos lá Sabe que essa é preguiça Deles colocar o endereço Daqui, né? Sim, né? Não chega Tu sabe? Eles não botam o endereço Aqui, não perguntam Não chega aqui Quer que eu prove Ela vai fazer o teste Prove Não fazer o teste Foi com preguiça Todo mundo pede Todo mundo pede Aí, food E chega É, todo mundo pede Aqui Depende do Aqui é um condomínio Fechando Tá, tá A gente tá tirando onda É Mas açaí chega, né? O burro Não Depende do açaí, né? É Ele pede Uma loja específica De lá Sabe o que é isso? Preguiça de mexer O endereço De lá pra cá Tá bom Vamos com o seu bom lanche Nos seus bons grudos De namoro, né? Uns que não podem comer Essas comidas Eu Vou pra lá também Eu sei Que tu traz mesmo Isso aqui da minha terra Chama fartura Eu digo fartura Isso aqui Fartura Não, não Você tá desmanchando Meus cabelos, querida Não, começou depois Bora, Kete Chegou a hora de dar tchau, né? Qual é a hora, querido? Vou deixar você hoje As questões Eu vou também Ó, meu amor Deixa eu ir, por favor Não despedir da pastora Despedir da minha mãe Da pastora A pelona, né? Da mãe, da pastora Ok Ok, vamos, Camila Vou que você se calar Conversa também Isso aí, pastor Conversa bem muito com ele Tá bom, ó Eu não vou descer Deixa eu arrumar, amor Não, tem que descer Pra conversar com ela E outra Não, tem uma conversa séria Quando eu chegar, meu amor Meu amor Quero diálogo aí Ela pedindo quem é a tua, Francisca Pra arrumar a sua dela Mas tu é emancipada Pra tu fechar com tua mãe E tu fechar comigo Eu não fechei com ela Fechou ontem Não fechou não com você? Não, mãe Agora fica boinha do nada, né? Boa, alegria Alegria da tua vida Preferiu deixar Miguel Do que arrumar as tuas coisas Você vai malar com o Miguel Pra deixar Miguel comigo E volta e arruma as tuas coisas Não é emancipada? Pra fazer a mala Não pode ser a mãe nem a pai, não, amor Faça não, viu? Ela faz Porque ela é safada Não era pra fazer, não E tu agora vai começar assim Tudo que tu for pedir a mim Eu vou fazer Tu não é emancipada? Não é ficar beba não, viu, amor? Não é ficar beba não, viu, amor? Ei Quero ir pra festa aí Que festa? Eu quero ir pra festa Se você para, não posso ir, né? Tá bom Pode ir, amor Ninguém liga Eu te beijo, eu te fói Amanhã eu vou roubar teu boy Eu te beijo, eu te mel Amanhã Daninha roubar teu Miguel Que música é essa? Larga a cara da sua Eu te beijo, eu te mel Amanhã Daninha pega o Miguel Então Não Não, ok Não, ok Se eu quiser Eu te abençoar palestra Você me permitir que a menina Namorada só depois de 10 anos? Mentira Tá bom É hora de eu mentir Miguel, tem cara de fazer isso não, né, Miguel? Bora ver Bora ver Eu não quero não, Ita Júlio, dessa vez não Tu falou Eu já falei não Eu já falei não Falou Já falei não Falou Falou não, fala não Falou não Falou não Ela tava solteira E ela chama a próxima agora E você é a contenda Se você é meu amigo Até que tu acha o nome dele Eu vou apagar Alguém quer apagar Eu acho que eu quero apagar Mas cobre Sabe quem quer pegar o Miguel? Sabe quem quer pegar o Miguel? Não quero saber É, isso aí Ele quer pegar o Andinho Quer pegar o Miguel Eu vou pegar todo o Miguel Bom, não é abençoado Passar uns dias distantes Dois dias Dia um, dia dois Não vou dar um jeito de viajar Vai dar certo Esse grudo Eu vou desgrudar um pouquinho Olha pra minha cara Tu olha pra minha cara Viu? Menina atrevido Olha Trouxe uma aliança hoje do nada Do nada Uma aliança no bolso Do nada Um pedido de namoro E ele ia ser mais ousado Viu? Porque eles estavam esperando Ela ficar sozinha Não ia pedir em câmeras Fiquei chocado Tchau, meu querido Até agora eles estavam se Mandando respirar Porque eu vim por aqui, meu amor Ó Ó Passado Vai, Miguel Tá bom Chegando em casa Acho que tu vai ter que abrir por aí Ele por fora Vou dar, mudança Você e Camila E abre Vou abrir pra ele não É Poxa Como é que eu vou? Aliás, ele sai por aí Ah Tchau, meu lindo Um beijo Diga a sua mãe que eu mandei um cheiro Tchau Até Tchau Tchau Ai, que peitoso Entra, Camila Bora Partiu Tá bom Ó, vieram assim Ó Parecia uma bala, um pirulito, alguma coisa Tem mais respeito Tem mais respeito de nada Tem mais respeito de nada Já vai entrando E ainda fiz assim pro Ítalo É, glória a Deus Estou namorando Graças a Deus Porque o negócio de ficar não é de crente Que Deus abençoe Em nome de Jesus Levou um tombo, né Miguel Agora é porque não deu tempo eu filmar A história acabou na hora Que Deus abençoe, meu amor Em nome de Jesus Toda sorte e bênção Tá abençoado, né É, abençoe seu filho aí Que tá todo solto Beijando na boca Chupando de língua e tudo Não respeita mais ninguém Não, mãe Na minha frente Não pode não Só na tua Mulher onde ele beijou Tô conversando Tem um histórico Assiste o histórico pausando Que tem um histórico Que você vira de lado Conversando com não sei quem Ele dá um atraco na língua Um euro Olha Mas dá pra ver mesmo? Dá Tá viralizado Jura? É sério, Miguel? Não sei disso não Miguel, vem aqui É sério isso? Oxe, mas se isso aqui falasse Dá uma tela aqui passando O que aconteceu aqui atrás Você ia ver Ele vinha se beijando Ele que atraca assim, ó Eu tô com medo só dos abraços Que eu tô vendo na hora Ele quebrela só nos abraços Olha, ele ficou chocado Porque ele não sabia Que tu tinha mandado a mensagem Ele levou Mãe, eu vou levar Mãe, eu tô com medo Mãe, eu tô com medo Mãe, a senhora filmou não Descontrei e mandei Mas negócio de que Tá certo Tem que namorar Tá ficando Não é não? Tem que Ai, Deus abençoa em nome de Jesus Até o semblante mudou Ah, que vim orar Vocês, nenhum mal suceda Nem praga nenhuma Chegue E em nome de Jesus Que a virada do ano Venha ser extraordinária Que não falte a presença de Deus Sobre a vida de vocês Mais e mais e mais Tchau